E vamos que vamos com as promoções de veículos aqui no Feirão de Carros em Brasília, hein pessoal? Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e vendo carro para todo o Brasil usando o nosso canal do YouTube, hein? Estamos aí com a SC10 Flex 2010-2011 Cabinete gabine dupla, completa, cabinete executiva, super conservada Está para vender daqui a pouquinho, eu vou falar o valor para você, fica no vídeo aí Se você não for inscrito, se inscreva, deixa um joinha, deixa o like aí para nós Olha que caminhonete boa, pessoal, tem o Santo Antônio aí, ó Super conservada, é um carro Flex Eu estava filmando lá, estragou o microfone do meu aparelho Estou fazendo aqui a narrativa em casa, hein? Aconteceu isso com vários vídeos Pessoal, é o seguinte, a caminhonete aí, ela é 4x2 A caminhonete é gasolina, álcool, né? Flex Hoje em dia está compensando usar esses carros aí O álcool está bem mais barato que o diesel, né? É uma caminhonete toda original, caminhonete que nunca foi batida na vida Carro bem estruturado Carro de cidade E o preço dela está um preço muito bom Ó, tem estrivo lateral Os pneus dela estão a média de 70%, 80% bom Ela é roda, liga leve, aro 16, né? Pintura impecável Executiva Banco de couro Jacarandá Banco elétrico também, ó Funcionando os bancos elétricos dela O carro está em perfeito estado de conservação Só tem um defeitinho no banco aí, ó Ó, ela tem esse console de teto aí, ó Tem airbag duplo Muito boa Aquele outro banco ali não tem defeito nenhum Ela tem um sonzinho básico Mas tinha bem inteira, viu pessoal? 2010, 2011 Só esse defeito no banco Nada mais Isso aí é fácil Você troca só essa parte do meio aí Resolve o problema Esse banco de trás dela aí Tem perfeito estado de conservação Os forros de porta dela Tá tudo Perfeito Tá bem conservada O rapaz falou pra mim O proprietário falou pra mim Que a mecânica dela Tá muito boa Só pegar e viajar Pode viajar pra qualquer lugar do país E o valor desse veículo aí R$ 65,65 É o preço que ele tá querendo dela Ela é flex Motor 2.4 É um motor que tem 148 cavalos de potência Muito boa Ela não cai na subida não E não é gastador esses carros Faz uma média de 9 a 10 quilômetros Na gasolina Freio Freio ABS Essa caminhonete é uma das mais completas que tem 4x2 Não é 4x4 Da flex 2010 2011 O carro se encontra em Brasília Distrito Federal Encontrei lá no Feirão E fiz a filmagem Então quem quiser comprar Entre em contato comigo Sou o Alexandre dos Carros Sou o corretor E faço filmagem lá Pra vender os carros Pra vocês aí Beleza? Só você me ligar Eu faço a ponte Entre o comprador e o vendedor Beleza? Na hora da venda Eu vou estar junto com vocês aí Deixa o like Se inscreva no canal galera E se inscreva no canal